Seu Pedro Rossi nos deixou hoje, às vésperas de completar 100 anos de idade. Ele é um herói de guerra, integrante da Força Expedicionária Brasileira, a nossa querida Feb. Combateu em 20 lugares diferentes dentro da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Seu Pedro combateu o autoritarismo, defendeu a democracia, colocando a própria vida em risco. Foi um soldado exemplar na guerra e na vida, formando uma linda família e sendo um exemplo de dedicação, patriotismo e amor ao Brasil. Minhas condolências e minha melhor continência à família do Seu Pedro Rossi, motivo de orgulho para todos nós que lutamos diariamente em defesa da democracia e da liberdade. Minha melhor continência. Minha melhor continência.